O servidor que tiver uma consulta médica, horário de trabalho, que não gere a licença, ele pode atentar a justificativa, abonar essa falta, justificada através do ponto. O atestado médico para gerar licença para tratamento de saúde, ele tem sido no mínimo de um dia de afastamento e tem tido atestado o CID da doença. Hoje, na universidade, há quatro tipos de licença, que é a licença de tratamento de saúde do servidor, a licença de tratamento de saúde do familiar, licença de gestante e a licença para acidente de serviço. E como o servidor faz para pedir essas licenças? O servidor tem que se encaminhar ao serviço de perícia médica ou ligar para o telefone 3220 9228 e agendar uma perícia. Como que se registra o caso ou os casos no ponto eletrônico? Estão atestados e declarações que o servidor ficou afastado durante um turno para a consulta. Então, o servidor vai pegar esse atestado, essa declaração, escanear, abrir uma ocorrência no ponto eletrônico e vai ficar a critério da chefia, então, ele compensar ou não essas horas de afastamento. E qual a carga horária que o atestado abona? Bom, o atestado, isso depende da ocorrência que o servidor for abrir no ponto. Então, geralmente, se for por um turno, seriam quatro horas de abono, de falta justificada. A licença, ela tem que ser no mínimo de um dia. Não tem como ter uma licença de tratamento de saúde de um turno só, de quatro horas. Então, a partir de um dia, tendo atestado, então, o CID, a data do período de afastamento, o CRM do médico, o carimbo do médico ou do ontólogo, daí, sim, a partir de um dia, gera a licença de tratamento de saúde do servidor. O que é o CID? O CID é o Código Internacional de Doença. Seria um código da patologia que o servidor está cometido.